Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou Nicole Lose e te faço companhia a partir de agora. A cidade do Rio de Janeiro inaugurou neste fim de semana o chamado Supercentro Carioca de Vacinação. Com a novidade, o atendimento à população será garantido também aos fins de semana, das 8 da manhã às 10 da noite. Uma das metas é ampliar a cobertura vacinal que vem caindo nos últimos anos. O superposto vai funcionar num casarão histórico em Botafogo, zona sul do Rio. Ele foi reformado e adaptado para o novo serviço. O prédio, inaugurado em 1905 por Oswaldo Cruz, isolava pacientes com doenças infecciosas, como peste bubônica, cólera e febre amarela. E nos últimos anos, abrigava um setor administrativo da prefeitura. Agora, ele volta a contribuir para o enfrentamento de doenças. O local vai oferecer todas as vacinas do calendário nacional, com atenção especial para a imunização contra a Covid-19. A novidade é que esse serviço ficará aberto até nos finais de semana. Funciona todo dia, de 8 às 10 da noite, incluindo os domingos. Vai fazer parte das nossas grandes campanhas, mas também daquelas vacinas que a gente tem que tomar no dia a dia. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, participou da inauguração a convite do prefeito Eduardo Paes. Nos últimos anos, assim como ocorre no restante do país, a cidade do Rio tem ficado abaixo da meta de vacinação estipulada pelo Ministério da Saúde. E governantes federais, estaduais e municipais querem mudar esse quadro. No dia 27 de fevereiro, a gente começa a vacinar com a vacina bivalente a população que está indicada para receber essa vacina. Vamos retomar as campanhas da vacina da influência, retomar o calendário vacinal nas escolas e também o programa de redução, emergencial de redução de filas e cirurgias. É mais um incentivo para que as pessoas não deixem de se vacinar, não é mesmo? E agricultores e pesquisadores de todo o Brasil correram para o oeste do Paraná para participar em Palotina do Dia do Campo C-Vale. Eles levaram para casa lições importantes que agora podem aplicar nas propriedades do Brasil afora. Após dois anos sem a realização no formato tradicional por conta da pandemia, o Dia de Campo C-Vale em Palotina, no oeste do Paraná, voltou com tudo em 2023. Com o tema Manejo do Milho para Altas Produtividades, durante três dias o evento conta com expositores dos mais diferentes setores e líderes de mercado em suas áreas de atuação, apresentam novidades, tendências e lançamentos na área do agronegócio. E a importância desse evento para nós aqui é realmente fazer a ponte entre a parte de pesquisa, a parte da docência também e trazer essas informações por parte do produtor. Os nossos fornecedores hoje que estão aqui são mais de 114 empresas, trazendo tecnologias, informações, conhecimento para transferir isso para o produtor. Isso é muito importante porque a agricultura precisa estar sempre buscando novas ferramentas para buscar viabilidade. O Dia de Campo C-Vale aconteceu em uma nova área de exposição, já que a antiga foi destinada às instalações da esmagadora de soja da cooperativa. Um sonho antigo dos cooperados. O campo de experimentos ocupa 25 hectares ao lado da antiga estrutura e será vizinho da indústria que produzirá farelo e outros derivados de soja. No ano em que a cooperativa completa 60 anos, é uma conquista a se celebrar. Agora nós estamos construindo então a esmagadora de soja, que queremos entregar ela dia 7 de novembro deste ano, como o troféu da grande conquista da esmagadora de soja. Só que agora é uma esmagadora grande, é 3.500 saladas por dia, então é um volume gigante. Entre avanços de destaque para este ano, está a agricultura de precisão, uma ferramenta de gestão de propriedades para otimizar os custos de produção sem a necessidade de reduzir os tetos produtivos. Nós sempre costumamos falar que a importância do setor de agricultura de precisão inserido dentro da cooperativa C-Vale, ela é mais uma ferramenta de entregar tecnologia para o associado. Futuramente, a gente fala que o agro 4.0, o agro 5.0, cada vez mais vai estar presente no dia a dia no campo. E os números da cooperativa impressionam. São abatidos por dia 1 milhão de frangos, 165 mil peixes, além da carne suína. Ao todo, 26.216 cooperados e 13.668 funcionários se dedicam para manter o mercado agro aquecido e em pleno crescimento. Porque isso diversifica a atividade do produtor, ele não fica tão vulnerável a fatores climáticos por causa da... E o frango, o suíno, o peixe, independe da questão climática. E também gera emprego, muito emprego essas atividades. E para quem passa por aqui, é uma experiência enriquecedora. Todos os anos a gente participa do dia de campo C-Vale, um evento muito bacana que a C-Vale realiza com seus associados. É muito legal, né? Muitas novidades que aqui a gente acompanha. Você vai ver agora a história da Aimee, a menina que veio para uma cirurgia em Curitiba e teve um super apoio de um grande amigo dentro do bloco cirúrgico. Uma amizade que vai além da sala de cirurgia. Sim, exatamente isso que você ouviu. O Money, um passarinho de dois anos, acompanhou Aimee em uma cirurgia que ela precisou passar. Um feito inédito no Brasil. Quando chegou na sala de cirurgia, eu pensei, bom, eu acho que eu fico da porta para fora, né? Daí uma outra enfermeira veio e já foi me conduzindo para dentro. Mãe fica do lado da sua filha, pode pôr o passarinho no colo dela, ela vai ser anestesiada agora. Foi muito inclusivo e emocionante para mim. E o Money ficou até a Aimee dormir. Aos 10 anos de idade, a Aimee foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, com hiperfoco na leitura. Foram três meses de bastante teste com ela, comigo e fechou. Fechou o autismo moderado, porque as comorbidades dela são maiores do que o próprio autismo. Desde então, a Aimee teve vários animais amigos. Um deles, sem dúvida, é especial. Esse daqui é o Money, um papagaio da raça ringneck indiano, que está com a Aimee há dois anos. E desde o primeiro encontro, os dois já se tornaram amigos. Foi muito emocionante e eu fiquei muito feliz, porque eu não estava aí esperando receber ele, mas logo foi se encaixando e a gente foi se dando bem. Já na chegada dos animais de apoio, a mãe sentiu a diferença no comportamento da filha. O que melhorou muito foi quadros ansiosos. Então, no passo que ela está com o animal, ela desfoca disso. Eles são uma ferramenta de ponte para a comunicação, porque as pessoas acabam fazendo perguntas e como está no hiperfoco dela, ela responde com prazer. O espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que pode ser caracterizado especialmente por um comprometimento de duas grandes habilidades que a gente aprende quase que naturalmente. Uma delas é a habilidade de se relacionar com as outras pessoas, de interagir, e a outra é uma tendência a um comportamento repetitivo, estereotipado, interesses fixos em determinadas situações e muita dificuldade de sair daquilo que gosta muito. Esses dois sintomas, quando acontecem numa idade muito breve da vida, logo nos primeiros anos. Segundo esse pesquisador, a relação com os bichinhos de estimação traz ganhos físicos e emocionais, melhora o bem-estar e reduz a ansiedade. Esse contato com o animal, esse vínculo emocional construído com o animal, torna como se fosse uma pendência para o outro lado. E ajuda muito nesse suporte social que essas crianças, que pertencem ao espectro autista, precisam em determinados momentos. A intenção da família da IME é que todos saibam da importância desse tipo de atitude. Depois do laudo, não tem como eu não fazer algo. Não tem como eu, como mãe, não preparar minha filha para a sociedade e a sociedade para minha filha. Empatia faz tudo ser menos traumático, não é mesmo? E está terminando o Boletim de Notícias, obrigada pela sua companhia e até a próxima!